Beleza, algo que muitos querem, mas poucos têm. E é o mesmo caso no mundo dos videogames, que apesar de termos os gráficos cada vez melhorando, nem sempre isso quer dizer que os jogos vão ser mais bonitos. Mas, aqui na Joinville Games, a gente trata com a beleza de uma forma muito mais ampla do que é normal. Por isso, a gente vai trazer aqui pra vocês os 5 jogos mais bonitos da história. O primeiro jogo da nossa lista é Zelda Wind Waker. E sim, apesar de o Zelda novo Breath of the Wild ser um jogo maravilhoso também, eu preciso colocar o Wind Waker como o jogo mais bonito da franquia Zelda. E quem sabe o jogo mais bonito que a Nintendo já fez, porque ele é espetacular. É um jogo que foi feito lá na era do Gamecube e até hoje consegue ser maravilhosamente lindo. Ainda mais com a sua versão relançada ali no Wii U em HD, que ficou muito mais bonito. Deixou todos os gráficos mais nítidos e com toda aquela beleza nova do mundo em HD que a gente não tinha na era do Gamecube, conseguiu realçar muito esses gráficos e deixar esse estilo cartunesco um estilo eterno praticamente, né? Porque é um jogo que, de novo, da era do Gamecube, que até hoje parece ser um jogo da nova geração. Um jogo maravilhosamente lindo, com seus gráficos extremamente utilizados e maravilhinhos. O segundo jogo da nossa lista é Uncharted 4. E esse eu acho que eu preciso dizer pouca coisa, né? Porque ele é um jogo que preza mais pelo realismo, pelos gráficos mais similares com a realidade e ele consegue nos trazer essa verossimilhança muito bem feita. Você realmente às vezes se confunde com a animação e com a aparência dos personagens, né? A face é muito bem animada. Você realmente consegue ali ver uma pessoa, né? Não é mais apenas um boneco que você tá vendo dentro do videogame. Então, cara, eu acho que é um dos que mais chegou perto aí, principalmente nesse quesito de animação facial. Consegue deixar realmente o jogo muito realista. E além disso, ele tem uma visão realmente muito bonita. Não só porque os gráficos são realistas e tal, mas ele consegue fazer uma direção de arte, né? Botar cenários maravilhosos. O jeito que a câmera às vezes funciona de um certo ângulo, você consegue ver o sol batendo nas coisas, sabe? Então, tipo, é tudo muito bonito. A iluminação, o jeito que os locais são propostos, né? São locais realistas e tal, mas todos com propostas muito bonitas de arquitetura. Ou do jeito que o próprio mapa é formado, a floresta e tal. É tudo muito bonito, muito bem feito. E cai aí nessa categoria de jogos realistas, que é dificílimo de você fazer um jogo bonito aí. Porque você tem que tentar simular a realidade, que não é nada fácil, né? Não, 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 não. O terceiro jogo da nossa lista é Okami. Sim, lá do Playstation 2, eu ainda acho aquele original sensacional, mas ele também recebeu aí uma versão HD no Playstation 4. Aí tem também pro Xbox, tem pra PC, tem pra tudo quanto é lugar, tem até pro Switch. E, cara, vale muito a pena você pegar se você não jogou. Eu joguei lá na era do Playstation 2 e eu já achei um jogo fantástico, sensacional, lindo e maravilhoso. E com todo aquele estilo que ele tem, como se fosse uma pintura japonesa, né? Ele é como se fosse aquelas pinturas que ele tem em pergaminhos japoneses. É, totalmente estilizado, cara. Não tem muito como explicar. É um estilo de arte muito bonito, né? Ele, de novo, diferente ali do Uncharted, por exemplo, que eu falei antes, ele não preza nada pela realidade. E sim, mais por esse caminho estilizado, né? Diferente do Indowaker, que vai pro Cartoon, ele tenta ir por esse estilo de pintura japonesa que é maravilhoso, é lindo. Eu nunca achei um jogo tão, assim, estilizado e bonito quanto o Okami. Eu acho um dos mais bonitos da história, por isso que ele tá aqui nessa lista. E, pelo só que você tá vendo aí na tela, acho que você também deve concordar comigo, né? E, além disso, né? Ele, ainda assim, é um jogo fenomenal, muito divertido de se jogar. Vale a pena você pegar. Além da beleza, o gameplay é divertidíssimo. O quarto jogo da nossa lista é Red Dead Redemption 2. E esse eu não preciso falar muita coisa também, né? O xodó aí da galera, ultimamente, é um jogo realmente fenomenal. E, cara, os gráficos, eu acho que é a parte que a Rockstar mais se superou nesse jogo, porque é uma coisa de cair o queixo, cara. Se você já achava o Uncharted lindo, e ele ainda é lindo, mas o Red Dead veio e subiu a barra aí de jogos com gráficos realistas, cara. Ele consegue fazer tudo que o Uncharted fez um pouco melhor. As expressões faciais são sensacionais. A animação dos personagens é muito realista. Você realmente sente como se fosse alguém fazendo aquele movimento, como se ele estivesse realmente interagindo com as coisas que tem ali no cenário. E não só como se fosse uma animação, né, como a gente tá acostumado a ver no mundo dos games. Eles conseguiram fazer tudo, cara. O cavalo, você vê a musculatura do cavalo se mexer na hora que ele tá correndo. Tudo que ele faz é muito certo. Sem contar as paisagens, né, os efeitos de iluminação. Cara, é uma obra de arte, realmente. Não só como um jogo, mas... Se você tirar uma screenshot da maioria das partes que você estiver jogando Red Dead, você pode aí enquadrar ela, botar na sua parede, que com certeza alguém vai achar que é uma pintura maravilhosa ou que seja uma foto linda que você tirou em algum lugar maravilhoso. Então, cara, Red Dead não poderia deixar de estar aqui nessa lista. E o quinto jogo da nossa lista é... Journey. E esse cara também entra naquela lista dos jogos mais estilizados, mas ele consegue fazer algo que eu acho mais incrível de todos os jogos dessa lista, que é transformar um cenário que não tem praticamente nada. É areia e sol em uma coisa maravilhosa que você fica embasbacado de olhar, cara. A direção de artes desse jogo é primorosa. Eu não consigo pensar em nada que consiga superar a beleza de Journey, cara. E... Assistam, vejam o que está passando na sua tela e me digam se não é algo maravilhoso, algo lindo, algo pensado, planejado, tudo bonitinho pra te trazer essa experiência espetacular. E, de novo, um jogo que não preza nada pelo realismo. Ele só preza em te deixar de queixo caído com essa qualidade incrível dos seus gráficos, cara. A direção de arte merece, sei lá, 37 Oscars aí, né? Que, infelizmente, não vai ganhar porque Oscar é de filme. Mas você entendeu o que ele quis dizer, né? É uma coisa espetacular. Eu acho que vai ser difícil algum outro jogo conseguir passar a beleza de Journey. Mas, então, é isso aí, pessoal. Esses aqui foram os cinco jogos mais bonitos da história, segundo a opinião aqui da Joinville Games, tá? Mas você também pode achar outros jogos mais bonitos do que até esses que eu botei aqui na lista. Então, faça o seguinte, deixe aí a sua opinião nos comentários aqui desse vídeo e vamos discutir aí os seus escolhidos. Quem sabe a gente faz aqui uma parte 2, botando aí mais jogos que vocês aí acham lindos também aqui, beleza? No mais, é isso aí. Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação desse vídeo. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E também não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui na Joinville Games, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... Beijo maravilhoso! Tchau!